Bom dia pra você, aqui quem fala é o Kel E aqui é a Laura Véi, me diz aí Aquele momento que a gente te fez passar raiva, que você ficou muito indignado com a gente Deixa aí nos comentários qual foi esse momento Não sei se vocês viram o vídeo que a gente fez exclusivo desse quadro que a gente inventou no final de um react Que é um quadro mais interativo, que é pra vocês participarem mais com a gente Só que essa interação no Twitter tá meio limitada, então eu quero a participação de vocês aqui no YouTube O vídeo exclusivo saiu, dá uma olhada Se você gostou, então participa aqui deixando qual foi a vez que a gente fez você passar raiva e por quê Se for engraçado, a gente faz um vídeo exclusivo com isso Mas a gente vai continuar pedindo nas nossas redes sociais a participação de vocês Então segue a gente no Twitter do Kel, Kel React E no meu Instagram, Lalaura Oficial O vídeo que nós vamos assistir hoje, Ultra Mega Power Travessão da Resistência Do canal canalha Não, 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 não Aita Nossa Porra de início bonita é o caralho Caralho, não tem o igão pra dar palma hoje Tá bom, vamos fazer o papel do igão, vem dar aquela palma bonita Pô, o Lucas Nossa O cara é bom, palma Foi com pulso A palma de trivela Isso aí é um tiro É meia palma Isso aí é outra coisa Começa agora mais um desafio do Ultravenção E dessa vez tô trazendo convidados ilustres Aqui na minha esquerda temos ele, o Menino Corinthians A sere da Moleque Neutro Nato Tudo bem? Tá tudo ótimo, tá tudo... Moleque neutro É com esse carisma que a gente inicia o vídeo Já tomou tiro de bala branca? Já tomei vários tipos de bala, mano Todo tipo de bala que você imaginar eu já tomei tiro Eu adoro o seu personagem Aí desliga as câmeras e você fica mais simpático, né? Valeu! Obrigado! Muito obrigado! Primeiro boleiro de verdade, acho que participar desse desafio e dar aqui... Não, você também é boleiro, né, cuzão? É, mais ou menos, é só um lixo Tipo Wattick Bray, lembra? Tchalibral Tipo Wattick Bray, mano Muitas vezes participam aqui, é o momento alto da minha carreira Adeus Lucas Lima, aê, caralho Não, não, salva de palmas muito mais forte aí, rapaziada Pelo amor de Deus O último vídeo ele não veio, faltou Ele falou, no próximo eu vou estar aqui hoje Tô aqui, mano Pra mostrar meu talento Tô com saudade de você Tá de saudade de você Quais são suas experiências assim no futebol? Nenhuma Jucanalha, que é a figura Que esse cara? Porra, é São meus aplausos Entendi nada Cadê meus aplausos? Coitado Sou dono de uma rede de pães Ah, o cara é padeiro E tô aí, se você tiver fome aí, porra, me liga Pãozinho sensacional Não, o melhor preço da qualidade da região, né, comendo o pão E você não sabe o omelete Agora tá explicado E como vocês já estão ligados, a regra é simples São quatro rodadas de três chutes De cada jogador vai ter três chutes por rodada Um desafio, e hoje o desafio é muito pior Porque a gente tá aqui na Braavos Racing Também queria agradecer a Sony Hoje a Braavos Racing é patrocinada pelo Gilmanji Gilmanji que vai estrear dia 4 de janeiro nos cinemas E a gente teve a oportunidade de assistir em primeira mão Muito obrigado, Sony, pelo convite Agora tá meio diferente o filme Com games, os caras tem que passar de fase Pra não ficar preso Tem que jogar e avançar e passar Eu não vou dar detalhes O trailer vai estar aqui na descrição Dia 4 de janeiro nos cinemas E vamos agora para a primeira rodada É o Gilmanji Tá no telão Forte Olha lá, vai começar, hein Isso, isso Isso Ah, bá Na Bahiana, hein Vai para a batida Nossa, que marra Que cagada do caralho Você acha que minha camisa é um problema? Eu acho Piada pronta Não foi ótima Não Acho que ele olhou Se ele não olha, ele chega Ai, ai, caiu as placas de patrocínio As placas de patrocínio Pior que é Foi só de principiante Mais forte Mais fraco O Lucas está sendo dublado pelo Concielo, tá ligado? Vai para a ponta Que pariu ridículo Pô, Júlio Um a um Um a um Um a um Tem que errar essa para dar emoção Ai Ai Só eu, caralho Um a um Um a um Um a um Um a um Meu Deus Essa música é clássica Em desafios de travessão Nossa Vai Ai Vai Esse é o boleiro Vai ser, né, canhoto Ele é muito foda-se Vai Horrível Vai, vai, vai Todas iguais Como eu disse no início Vão ser desafios diferentes Dessa vez Não só bolada E vamos ter que passar por provas De resistência Select your fighter Cocielo Milgrau Valermo Lucas Lira Ficou sensacional isso Ficou sensacional isso Sensacional Pra não me molhar Não, vou jogar Não, duas vezes foi a piada Vai jogar Olha Olha o todo E a música do banheiro do Gugu, parece, mano? É, é a do banheiro do Gugu. Tá soltando o braço aqui. Nossa, você caiu muito de cara. Que legal. O Gugu estava no último, velho. Está vindo para o último, sacanagem. Acho que vai. Não vale detão, hein? Não vale bombe. Sem bombe, hein? Eu vim de Osasco. Ai, que distante. Então me ajuda a segurar. Essa barra quer gostar de você. Vem, você está muito velho, mano. Na moral. Não, Júlio. Larga de bondinha. Entrei no onde, velho. Vai, vai, vai. Olha o Lucas ir na trapaceira. Ohhhh. Tomou legal. Nem se boiou. Agora eu ia derrubar ele, mano. Ai. Bora, Lucas. Representa Brasília, Lucas. Vai cair. Pegou muito embaixo. Samamba, Lucas. Ele tem Osasco, a gente tem Samamba. Bora, Lucas. Eu tô sem respira. Vai. Ele derrubou. Bora, Samamba, porra. Nossa, lá de longe. Chocou e acertou ele. Ih, já foi. Vai. Já vai, Boltz. É. Tá mais rápido que o Boltz. É. Nossa, até pra nadar ele é lindo. É. Eu não sei. Eu não sei. Vai. Eu não consigo. Já cai na água. Foi o que ele fez. Se entregou. Não. Se entregou. Como sim? Será que até te pareceu tão fácil? Eu acho que é questão de altura também, né? Porque o... Eu sou um lixo pra esportes. Ou ele não quis levar bolado. Ou ele não quis levar bolado. Ou ele queria tomar um banho. Mas parece que tá frio. Tá todo mundo engasalhado. E o tempo tá fechadão. Não. Ai. Gol. Esse... Ah, sei que tinha acertado. Esse maior marra acertou o primeiro. Não acertou nenhum. Às vezes no silêncio da noite. Aí vem Juca. Fiz a reposição de bola. Sobrou um gostinho. Eu não vou jogar aquela bichinha cara bonita pra fora. Não foi. Não foi. Caralho. Ah, mano. Na moral. Não sei o que esse cara tá tentando aí não. Ele não vai aceitar. Puta falta de habilitar. Uou. Uou. Olha aí a bola natural. Meu Deus. Muito legal o Julio dublar depois. Tipo narrar depois. Tá ligado? Colocar a voz depois. Pegou três azul. Tem alguma coisa com azul, hein? Ó. Vai. Mais fraca. Mais fraca. Ah, cê mandou três igual, mano. Tá maior clima ruim aquele aqui, né mano? A gente chegou tava... Ele chegou. O sol baixou. Olha que desanimado. Parece que você vive numa eterna segunda, mano. Chuvou. Olha, quase cai. Uh. Olha. Que que é isso? Nossa, mano. 3 em 3. 3 em 3. Ó o grilo. Ó o grilo. Caralho, o Julião tá em dia, moleque. Na academia. Uou, uou, uou. Que isso? Doze dias. Você tá vendo o teste térmico, né? Da impressão que eles tiraram só pra fazer essa prova. Mas não é possível, mano. Não foi, não. Deve tá rolando alguma coisa aí, não é possível. É, deve ser outra coisa. Vai dar frieira esse pé, hein? Não tá aguentando mais. Isso. Que isso, fera? Tá pior que eu? Não. Ele segurou, ó. Não. Ele segurou a primeira vez. Olha, ele é só destrinha, ó. Só no destra. Ele não vai na canhotinha, ó. Toma! Meu Deus! É muito cansativo fazer isso aí. Bora, Samamba! Bora, Samamba! Bora, Samamba! Bora, Samamba! Tá, indo muito bem, não, hein? Tô sentindo dificuldade. Não precisa pegar impulso, não, Luca. Né? Boa! Boa! Vai pro cima, caramba! Vai pro cima, vira, né? Uai! Sacanagem! Tá escrito onde? Que regra? Que tinha que ser... Vai, Samamba! Passa Osasco! Não vai! Quem é Osasco perto de Samamba Sul? Pô, véi, não, véi! Samamba Sul, Samamba Norte! Esse venhete! Aí, complex! Ó! Ligeirinho, mano! Ai! O segredo é não parar, fio! Ó lá, onde é que tá? Tem! Ultimate é Master! Pode representar o Brasil! Saiu! Saiu! Ai, não vi! Eita! Ó! Já ganhou! Já ganhou de todo mundo, não interessa! Não, ganhou de todo mundo! Ganhou, ganhou! Ai! Barriga! Fantástico! Fantástico! Como é que ele virou padeiro? Sei lá, esse maluco é louco! Ele virou padeiro mesmo? Ele é padeiro? Oferecimento, Gilmandi! Dia 4 de... vixe! Eu tomei como mesmo, e agora minha vida vai começar a melhorar! E a menina lá atrás, só... A gandula, pô! Gandula! Gandula! Guntos legais! Forte! Última rodada, o bagulho vai ficar louco! O que ele tenta fazer? Pão! Mais forte! Nem tanto! Errou! Metei um louco! É, só foi lamentado! Demático! E morreu! Tá conversando isso? Pela passagem! Errou! Vai, Lira! Errou! Bora, Sambamba! Ai, ai, ai! Errou! É a pinta do boleiro! Você veio trajado de boleiro! Errou! 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 Eu tô muito ruim! Quase lá onde a curuja dorme! Ai, foi! Porra! Errou! Gente, vai estar horrível esse desafio! Ninguém acertou bosta nenhuma! Depressivo! Sou eu, caralho! Se acertar eu ganho, hein! É! Errou! Muito drama assim, eu não caio mais, né? Acertou! 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 Cair no beite do beite! Vamos lá! Não! Pra cima! Eu não fiquei feliz, ó! Eu vou cair, eu tô com medo! Ah! Tô com medo! Errou! Agora tá bem aí! Agora acertou! Agora acertou! Não, agora... 3x1, velho! Foi neutro, lindo! É o barulho do sub da Twitch! E o desafio final! Corredor de choque! Eita! É sério isso? Vai morrer! Ai, meu Deus! Caralho, que agonia, mano! Como assim, velho? Quem fez isso? Nossa senhora! Ai, o braço à mão! É, e pra tirar a sua dúvida, eu narrei... Alguns momentos desse vídeo sim, porque o som ficou ruim em alguns lugares! Eu sabia! Mas ruim agora ficou meu ombro! Olha como eu estou sofrendo! Não, não, não! Ficou muito legal! A gente ficou muito bom! Vai depressivo! Boa! 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 Um por todos! DO 아닌 um! O Lucas gravaram! Vai tá aí nele, com certeza! Tem mais! Vamos poder chorar! vamo´ de novo passe pro! Eita! Mas acabou, acabou o vídeo, já da o seu like, se inscreva aqui no canal! Posta o comentário... Vamo bater um milhão de likes? Dá o like sem dó, se inscreve, divulga pra todos os seus amigos! De a 4 de janeiro, djumande bem-vindo à Selva, assistam o que está maravilhoso! Obrigado pelo convite. storegrado por tudo, deixa o like, é nóis! Tamo junto valeu! Rapaziadinha, cadelada de sucesso Ai seus fila da mãe de uma figa Eu sou o Jucanara pra vocês e por vocês E pode acreditar que nós estamos chegando pra arregaçar uma carreta cheia de cimento Se inscreva, hein Ele usa a liguinha aqui Não entendi o título Travessão da resistência É, por causa do Na piscina de carinha Resistência Resistência física, agora entendi E você, já seguiu a gente nas redes sociais E já participou aí Qual foi o momento que a gente fez você passar raiva Mais raiva, que a gente te deixou indignado Com a gente, tipo, que oi Pistola Conta aí, véi Então até a próxima Tchau